Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é VIX, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu tô trazendo a LB Couch pro canal mais uma vez. O último som dele foi Springtrap. Eu sei que tem um som recente aí de FNAF que ele lançou que eu ainda não trouxe, mas eu prometo trazer. Porém, mano, eu tava dando uma olhadinha no canal dele e eu gostei tanto, mano, da música que o Google reage de Springtrap dele que eu só tinha reagido uma única música dele que foi no meu outro canal, que foi o Capitão Patria, que eu até parei pra pausar pra falar que eu, nossa, eu amo essa música do Capitão Patria. E eu reagei ao Springtrap e eu simplesmente me apaixonei, mano, eu gostei muito. Aí eu tava dando uma olhadinha no canal dele e aí eu falei, mano, eu vou fazer um 3 em 1, que eu tô muito ansiosa por esses 3 sons dele, cara, de verdade, que vai ser Muriokushou, Satoru Gojo, o segundo vai ser Fukuma Mizushi, tá? É, que é o do Sukuna, e o terceiro vai ser Exorcizado, Suguru Gito. Meu Deus, olha esse trio que ele fez. Então já deixa o like, se inscreva, eu vou reagir dessa forma, tá bom? Vou começar primeiro com o Satoru Gojo, depois o Sukuna e depois o Gito, beleza? Beleza? Informações importantes, links importantes pela descrição, então sem mais, enrola. Bora pro vídeo. Olha essa pegada já de tipo, de alarme, já dando um aviso. O poder é muito bom. Caraca. É claro. Olha essa voz. Muito bom, véi. A risada dele. Pra missão fui convocar. Cuidada da mina aqui que é o mestre, é. Cala porra da boca quieto, você acha que é quem? Eu não tenho intenção de proteção, mando de fra. Não visto a garota nas costas, já tenho ar. Ah! Tente me parar. Esporta a sua força, não consegue me enfrentar. Pode tentar, não vai ganhar. Ninguém encosta na garota. Onde está na escolta? 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 Mano, essa levada é muito bom. Minha cabeça. Muito bom! Nossa, legendas Haruki, Haruki, bravo, nossa, mano, incrível, velho, simplesmente, foda, tá muito bom, cara, é, o estilo, vou até botar aqui o próximo, cara, simplesmente, é a levada, mano, do som, sabe, combina com o Satoru Gojo, que esse Satoru Gojo, querendo ou não, ele tem esse jeito, assim, bem, assim, de exibido, porque ele é forte, então ele é exibido por ele ser forte, tá ligado, tipo, ele literalmente é bem tranquilo, pô, tô suavão, porque, que nem ele fala até ali no som, né, é, ah, mano, ninguém coça na garota, porque esse, porra, Satoru Gojo tá na escolta, tá ligado, aí quando aparece o Toji, que aí ele vê que o Toji, porra, mano, o Toji é completamente um cara fora do comum, e aí ele vai lutar contra o Toji, e aí ele tem a garganta dele, né, cortada ali, foi quando ele, tipo, pô, mano, meio que fica assim, mas ele fala, mano, a morte sorriu na minha cara, e ele literalmente, ele vai, tipo, pô, era melhor você ter arrancado minha cabeça, aí quando ele volta, eu tô de, pô, o que que aconteceu, porque esse cara tá vivo, e aí ele não conhecia, que, né, que era o vazio roxo, mano, cara, eu achei incrível, incrível, a levadinha também, que era, mano, eu adorei, mano, eu gostei muito, curti, agora, a gente vai pro meu favorito, que é o Tsukuna, mano, tá, Kumamizushi, que é a expansão de domínio dele, esse daqui, né, não sei, será que eu vou gostar? Dúvida Não sei qual que eu vou curtir mais No final eu falo Pega Olha que vai vai Olha o bolinho Eu vou cobrar Eu vou cobrar Eu vou cobrar Muito foda As maldições Praga Nossa Fala com o EP que passou No último Semanal Caralho que da hora Vai se mexer até que eu mande Se livre em a cor que manda aqui É visualizar a visão do brilhão Então agora você pode Ei, pode Mano, essa dropada é muito boa Eu gostei mais desse Eu gostei mais desse Esse daqui Eu curti mais esse Ui Tá certo Voltei pro lugar certo E aí E vocês Mano Eu vou ficar com esse daqui Como meu favorito Por enquanto Ainda tem mais um Ainda que é do Suguru Geto Pra gente reagir Tá bom Que é o último no caso Mas Eu gostei mais Eu acho que foi levada Acho que por conta do Sukuna Pelo porte do Sukuna Pelo estilo do Sukuna Mano, a música ficou perfeita Assim como a música do Satoru Gojo Pra mim Ficou perfeito Combinou perfeitamente Com o personagem Com a personalidade do Gojo Mano, essa daqui Que passou agora Combinou perfeitamente Com a personalidade do Sukuna E eu vou ficar com ela Eu gostei mais dela E caramba É engraçado que Pô, eu acabei de ver esse EP Mano, foi praticamente O EP que eu vi No EP semanal Que teve Último EP Na última quinta-feira Sabe Que foi a luta dele Contra o Diogo Lá, né Que ele pegou E, nossa Declarou Reconheceu a força do Diogo E tudo mais Cara, eu achei incrível A dropadinha dele ali Mano, eu achei sensacional Eu gostei mais dessa Nossa, é o estilo que eu gosto Nossa Agora a gente vai ver o meu crush Gente, eu só Não, o crush Eu tenho um crush tão grande No guetinho Que ele morreu Mas ele é o meu crush Número 1, mano Desse anime Então vamos ver Exorcizar Sogurugueto Deixa eu drogar Olha Pega A edição Legenda Eu adoro que ele tem Um estilo de voz Esse é o dano Não vou deixar ninguém gostar Um dedo em você Satoru foi atacado Relaxa, eu vou cuidar desse cara Não posso deixar de lado Como você chegou aqui e me fala Satoru morreu, não pode ser, não A garota foi executada com o tiro Não fui derrotado, eu pude vencer Mas Satoru como sempre é invencível Como vocês podem Aplaudir assassinar Vocês não percebem Ai, mudou a mente dele total Foram eles que eu prometi defender Então que sentimento é recer Será que é isso que devo fazer Continuar esse loop de absorver A solução achei Que matas irão sumir Que edição linda Não me importo mais Não voltarei Igual as presidências 160 reais Mano, eu vou pôr Mano, gente, é que eu não tô em live Tô gravando o vídeo Aí, quando tem donante, assim aconteceu, né? Mas bora pro vídeo aqui, então Niki, se você vê esse vídeo Obrigada, hein? Se eu gostei Adorei Nossa, pega essa levanta Consome minha ambição Quero arranhar Os rio cais Ei, deseja Até logo mais Consome já emoção Sinto muita de zé Ela terá raiar Vou matar você Eu quero ela E de você eu vou arrancar Se existe maldição Reco para a humanidade E o tá Nós dois sabemos A mais pura verdade Você não tem chance, moleque Pois até que me divertiu Invoco o tá Mamonamai Com rosa, maldição Vem cá, respirar Está completa, então Pusou, paquia Luta, capa Mas fui deputada Odeio esses macacos Olha essa pegada Nossa, que tô triste Que já chegamos ao fim, velho Cara, eu amei todos Meu Deus Não, tá Se eu amei esse som Vai e agora Para me decidir Mano, eu vou ficar com a Não sei, não sei Não vou decidir Não sei Mano, eu fiquei entre essa E a do Sukuna A do Goja Gostei muito Mas entre essa e a do Sukuna Me pegaram muito Eu não vou decidir Não vou Eu vou ter que escutar de novo Depois no off Para falar, mano Eu tive assim Agora de imediato Eu não consigo decidir Então eu vou ficar Mano, vou ficar intercalado Tá ligado? Vou ficar ali Mano, sem decidir Beleza? Mas cara, que som incrível Mano, que levada Eu acho muito foda Que ele consegue fazer a voz dele Ser Ele, tipo Ele consegue fazer a voz dele Eu não sei a palavra Como é que eu posso usar a palavra correta Mano, ele consegue distinguir Não distinguir não Ele consegue se adaptar Sabe? Ele fez o Gojo ali Tipo Uma levada totalmente diferente O Sukuna Com uma levada Uma vibe diferente Aqui o Satoru Geto O Suguru Geto também Com uma levada Uma pegada diferente Em todas as vozes Mano, ele consegue Sabe? Ele consegue oscilar Ele consegue Ser diferente Eu acho isso muito foda Porque ele consegue Entrar ali no personagem E consegue Mano, mudar Eu acho isso muito foda Entendeu? Eu acho isso incrível E caramba Eu tava com muita vontade De reagir a esse trezinho Faz muito tempo Depois que eu reagir A do Springtrap dele A minha paixina Eu falei Mano, eu preciso Trazer mais ele pro canal Aí eu tava olhando Aqui o canal dele E quando eu vi o Jujutsu Eu falei Mano, é o hype Que tá agora de Jujutsu É o hype que eu quero muito ver Mais músicas sobre os personagens De Jujutsu E eu falei Mano, eu quero trazer esse trezinho Já tô devendo Já era pra me ter trazido Esse trezinho Já tem um tempo Mas finalmente consegui gravar E eu simplesmente Me apaixonei, cara Ele conseguiu explicar muito bem Todos os sons Ele conseguiu, sabe Colocar A letra conseguiu ser Bem explicadinha Bem executada Em todos os sons Acho que não ficou faltando Nenhuma parte Sabe Eu acho que Mano, a pessoa que assiste Que nunca viu o anime Que assiste Claro, vai ter uma Muita coisa que fala, né Mas ela consegue entender Ela consegue ter Aquele entendimento ali De cada personagem ali Consegue ter uma base E, mano A personalidade também Ele conseguiu entregar muito bem Eu achei isso incrível Sem contar que a edição Mano, parabéns Pra galera da edição Pra galera da legenda aqui Pra galera que fez o beat Mano, ficou incrível Os três sons Ficaram incríveis Então, espero que vocês tenham gostado Mais sugestões do canal dele Pode, fica tranquilo Pode deixar mais sugestões Aqui nos comentários E com certeza Eu vou estar trazendo mais Beleza? Até a próxima Tamo junto, hein Nice Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau